Uma casa na rua Pernambuco, bairro São Francisco, estava servindo de esconderijo segundo as investigações dos policiais da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC. No local informado foram efetuadas quatro prisões por organização criminosa em prática de roubos a banco. Durante a ação houve um confronto e vários disparos foram efetuados. Um dos indivíduos foi atingido. O delegado responsável pela ação apresentou à imprensa o material apreendido na casa. Certo? No banco. E a gente prendeu 60 gramas de trato, revólver, tem outro revólver que está aqui dentro, certo? E conseguiu atirar esse pessoal de circulação. Como é que é seu nome, tio? Eu sou o Murilo, o delegado Murilo A equipe da SEIC passaram no Hospital Geral Municipal HGM, onde o indivíduo atingido recebeu atendimento e em seguida foram encaminhados para São Luís.